Apartamentos com preços tentadores em aplicativos de comércio virtual Imóvel de dois quartos com água e luz ligados por R$ 5 mil ou troca em uma moto Quem anuncia é um ocupante no residencial Orgulho do Madeira O anúncio é específico, a dona não apareceu no período de dois anos Anúncios semelhantes se espalham pela rede R$ 54 mil por um apartamento de dois quartos com entrada de R$ 25 mil e 120 parcelas de R$ 200 Também, apartamentos mobiliados por R$ 50 mil ou sem os móveis por R$ 35 mil A negociação acontece sem qualquer medo de punição Alô? Alô? Oi, você que está vendendo um imóvel aqui, um apartamento Eu vi aqui lá no LX Você está pedindo R$ 50 mil com móveis dentro, é isso? É, já pedi o completo já, com os móveis Ah, é? E esse R$ 35 mil aí sem móveis? Oi? E esse R$ 35 mil também, sem móveis, né? É, só os móveis Ah, tá. E vem cá, como é que tu faz isso aí? Faz parcelado, financiamento, como é que é? Isso? Você faz esse pagamento, como é que a gente pode fazer esse pagamento aí? Se eu escolher uma das opções do apartamento Eu pago a vista, financiar, como é que eu faço? No caso aí, você teria que fazer o seguinte Hum, pode falar Vem aqui para a gente conversar, principalmente, né? É, né? E vem cá, eu posso dar uma olhada nesse apartamento também? Oi? Eu posso olhar o apartamento também? Então, é bom que eu venha aqui, então Eu já conversava logo, você dá uma olhada O que está na internet não escapa aos olhos da fiscalização dos programas habitacionais de responsabilidade do Estado Ciente da problemática, José Gadelha, coordenador de habitação da CEAS, afirmou que medidas estão sendo tomadas As pessoas têm um contrato firmado com o agente financeiro, no caso do Orgulho do Madeira, que é o Banco do Brasil Nesse contrato está muito claro que as pessoas têm que ter como finalidade desse imóvel a sua moradia e de sua família Ela não pode alugar, ceder, vender, emprestar, dar qualquer outra destinação que não seja a moradia sua e sua família Nesses casos nós já estamos fazendo, tomando essas notificações, todas elas, levantando dentro do empreendimento E encaminhando ao Banco do Brasil para que tome as providências Porque se é uma unidade que a pessoa já fez um contrato com o Banco do Brasil Eu informo ao Banco do Brasil esse indício de irregularidade O Banco do Brasil que toma as providências com relação à questão de fazer o destrato contratual E pedir a CEAS que faça a substituição de um novo beneficiário para aquele imóvel Esse é o procedimento que a gente tem feito A situação se repete com os empreendimentos sob responsabilidade do município A secretária municipal de regularização fundiária, habitação e urbanismo, Marcia Luna Anunciou que mutuários que se encontram comercializando unidades do Minha Casa Minha Vida Serão processados por quebra de contrato Os empreendimentos cujo trabalho social é de responsabilidade da CEMU São todos os Porto Madeiros, Porto Belo e Porto Fino Mas o estado de todos Esses nós temos monitorado E depois de constatadas as irregularidades Nós fazemos uma relação com o nome CPF, o bloco e o apartamento da irregularidade E mandamos para a Caixa Econômica Agora, semana passada, nós fomos um pouco mais além Nós mandamos também para o Ministério Público Federal E solicitamos também oficialmente do governador uma reunião Numa tentativa de criar um comitê de crise que possa acompanhar a segurança desses empreendimentos Porque a gente tem percebido que a própria população que mudou fica vulnerável a algumas fraudes Que muitas vezes dão espaço para comércio de drogas e outras irregularidades A quebra de contrato fica evidenciada se no prazo de 30 dias não é feita a mudança Com outras negociações sobre o imóvel, o mutuário pode também receber um processo por estelionato Nem sempre o que está na internet é verdade Fica o alerta da secretária para quem pensa em se aproveitar das oportunidades dos baixos preços As pessoas que entrarem nesse tipo de comércio vão perder Perde quem vendeu e perde quem comprou E perde muito mais quem comprou porque vai dar o dinheiro para uma pessoa que Possivelmente vai desaparecer e não vai garantir nenhum negócio Quem foi sorteado e tentou comercializar o apartamento antes do prazo contratual mínimo de 10 anos Ficará impedido de entrar em qualquer outro programa social do governo O Cadastro Nacional de Montuários faz uma busca por CPF em todo o território nacional para evitar outras fraudes